Olha, você tem que ser inteligente para descobrir qual é uma loja legal e qual é uma loja que não é legal. Essa, por exemplo, é uma loja legal e você não precisa nem pensar que eu já vou te dar uma dica. Eu estou na COS, você compra roupas que estão usando bastante agora e com preço muito bom, quer ver? Blusinhas, essa daqui, em malha, tá? Elas são curtinhas, fica bem legal com uma calça Saint-Tropez ou com uma calça até de cintura alta, enfim. Qualquer jeito você colocar, tá legal. 15 mil cruzeiros, qualquer uma e tem várias cores para você escolher. Essas aqui são as cacharréis de lã. Gente, está usando a beça agora. Aliás, todo inverno a gente realmente precisa, é uma peça super básica e tem que ter em qualquer guarda-roupa, tem várias cores, qualquer uma. 25 mil cruzeiros reais e são bonitas, coisa boa, tá? Mesmo preço essas aqui, que também são as mini blusas, só que em lã, são quentinhas. Olha que delicada que está. Essa é transada, hein? Falando nisso, eu vi uma igualzinha numa loja de shopping que custava o quê? Acho que 70 revês. Aqui é 25 mil cruzeiros reais, leva, leva de uma de cada cor que está barato. Aqui, olha, cacharréu em malha, qualquer uma, 15 mil cruzeiros reais. Gente, não existe esse preço em lugar nenhum. Aproveita também. Colete em soft e tem em flanela também. Em qualquer um você vai pagar 25 mil cruzeiros, tem bastante variedade em soft e tem bastante variedade também em flanela. Aproveita porque, olha, promoção como essa não é para perder. E você pode coordenar com as sainhas que tem também em soft e tem também em flanela. Qualquer uma, 30 mil cruzeiros. É barato. Então, o que eu falo para você é o seguinte, vem correndo para a Coz e eles vão ficar com essa promoção só nesse final de semana. Segunda-feira não tem mais, não adianta chorar. Amanhã está aberta de 9h30 da manhã até às 8h da noite. Voluntários da Pátria 2182, loja 11 em Santana e o telefone 290-4121. Quer ficar legal, elegante e transada na moda? Coz! E aí Transada E aí